Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Casar e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2. No último episódio chegámos à ilha, aliás já tínhamos chegado à ilha no antepenúltimo e tivemos a percorrer aqui um bocado da ilha até chegar aqui a casa do Leve e da Yara onde encontramos aqui a mãe deles morta, acho que teve uma briga aqui com o Leve. É devido à seita, às crenças que eles têm, preferem acreditar na deusa da seita do que acreditar no próprio filho. De resto, já temos o Leve com a gente, ali com a Yara, e agora hoje neste episódio aparentemente vamos ter muita porcaria. Eu pensava que até era no último episódio que foi postado, mas aparentemente não. Isto até lá, até àquela treta toda, ainda vai haver muito aquilo pelo meio. Os lovos já cá estão, os WLF já cá estão. Ah, mas se voltássemos para trás não dava. Enfim, bom. De resto, não temos nada para fazer, não dá para fazer nada. Estamos tramados, temos que ir com aquilo que temos. A munição é pouca, enfim, é o que é, pessoal. Temos que... não sei ir para onde para fugirmos desta ilha. Visto que só viemos à procura mesmo do Leve e já o temos. e temos que sair agora da porcaria da ilha, mas está a haver uma guerra do caraças, como vocês podem ouvir, entre os WLF e os Serafitas. Vamos a ver como é que isto vai correr. Oh, Zofrina, espera aí um bocadinho, filha. Deixa-me ir procurar aqui umas tretazinhas. Estou cheio de flechas. Porque as flechas até têm servido para o stealth. No entanto, pá, no entanto não dá para andar muito em stealth. E... E temos de... de agarrar nas armas mesmo. Espero que estejam a gostar, pessoal. Espero que estejam a curtir os meus vídeos. Não se esqueçam, subscrevam, se não são subscritos, e carreguem aí no like, por favor. Bom. Ok. Já estamos a ouvir aí gente. O que você... Previmos. Prece. Prece. Vamos embora. Que nada. Não. Um chito. Um chito. Descobre-se. Não há planos. Não há capital. Não há planos. Não há planos. Olha-se que não é que é aí. Maniaçãozinha que faz muita faltinha. Aqui não tenho nada. É rápido. Estamos a deixar tanta gente para trás. Não os podemos ajudar. Eu sei. Não te afaste de mim. Ok. Temos de sair da rua. Nem. Edmund. Por aqui. Espera aí, espera aí. Isto não tem aqui nada. Não. Não vai. Vamos. Vamos tudo. Vamos. 180. O que é que é parar aqui para apanhar? O que é que é parar aqui para apanhar? O que é parar aqui para apanhar? O que é parar aqui para apanhar? Vamos ver... Ih, está carregado... Tá... Ai, não tenho mais nada... Pô, Onyx... Bom, não interessa... Vamos ver... Olha... Com caraças, mano... Está a vir uma guerra do caraças... Certo? Vou já... Ora... Aça, siga... Os lobos ainda estão por perto? Não sei. Continua. Espere um bocadinho, meu. What? Oh, shit. Oh, shit. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Espera aí. Oh. Isaac. Oh, que caralho. Que raio estás a fazer? Oh, que caraças. O que é isso atrás de ti? Ele salvou uma vida. Sai da frente. Logo lidamos contigo. Ele não é um deles. Ouve. Heavy, sai. Não vês que é só uma criança? Dois. Dois. Três segundos. Para te afastar desse cicatriz. Um. Vais mesmo disparar? Dois. Eu não saio da frente. Oh, que caralho. Oh, que caralho. Caralho. O que é isso? Que caralho. Que caralho. Que caralho. Nós temos de ir. Nada morreu. Oh meu Deus, nada morreu. Vamos. Aquilo era a merda da tua gente. Ei, tu és a minha gente. Ouve-me bem. Vamos ter de lutar para sair daqui, ok? Depois preciso que tu nos leves aos barcos. Ninguém nos vai conseguir parar. Sim? Como que era essa chave? Ok. Ok. Segue-me. Que cena do caraças, mano. Fonix. Ok, material, 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 material. Preciso é de material. Mas é munições. Eu quero munições, meu. What the hell? Preciso de munições, meu. Cheio. Boa. Aqui na nada. Então, se der minha mão, anda ali. Aqui. Aqui. Ah, niña. Oh, niña. Oh, niña. Oh, niña. Oh, niña. Oh, niña. Jeca! E aí E aí Ah 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 Mierda Ah 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 E aí Ah Ok Keras Ah Ah O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?